Vai para o PT, que verdadeira direita é essa que dá uma fortuna de 204 milhões e 600 mil reais para o PT torrar com campanha eleitoral, com uma alegação falsa de que sofreria impeachment se não desse. Então tem que assumir a responsabilidade, tá grandinho, tá adulto, diga Zé Maria. Não é pouco, mas isso acabou chamando a atenção para outras vergonhas do Orçamento Geral da União que é uma espécie de raio-x do governo, de um governo como um todo, é execução do governo. Olha, Felipe Augusto, o presidente Jair Bolsonaro foi levado ao Congresso Nacional, essa situação mesmo, ele tem razão, não poderia vetar porque há na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a previsão do fundo eleitoral. Então, se ele vetasse, ficaria sem, porque o artigo não permitiria, não permite o veto parcial. Seria nada para as eleições, isso não é possível. Então ele foi obrigado, sim, a sancionar e sancionou o orçamento sem vetos.